Doze homens e uma sentença é um dos filmes americanos de maior repercussão sobre o tribunal do júri. A história, que foi lançada em 1957, ainda hoje suscita debates e controvérsias. O diferencial do filme é que o enredo tem início exatamente com os preparativos para a votação do júri. A história é revelada gradualmente aos espectadores pelos olhos dos jurados. É a partir deles e não dos advogados, promotores e testemunhas, como usualmente ocorre, que temos acesso aos fatos. Por isso, a minha tarefa hoje será de analisar os argumentos e a lógica discursiva dos jurados. O filme tem um início panorâmico interessante. Após a Câmara se alongar em perspectivas sobre as escadarias do fórum, a imagem se afunila em uma das inúmeras salas do edifício. O juiz, de modo circunspecto, repassava as instruções finais aos jurados. O caso exigia uma votação unânima e, se o réu fosse considerado culpado, seria automaticamente submetido à pena de morte. Mas o limite, pontuou o magistrado, era dúvida razoável. Eis o campo de atuação do júri. De cara, o coordenador dos trabalhos pede que os que votem pela culpa levantem a mão. Só o jurado, de número 8, encenado por Henry Fonda, para desespero dos colegas que queriam liquidar a fatura o mais rápido possível, permanece quieto. Um dos jurados até mostrou orgulhoso dois ingressos no bolso para um jogo de beisebol logo à noite do time do The New York Youngs. O réu, um garoto de 18 anos, respondia à acusação de um crime de homicídio por supostamente ter cravado golpes de faca no tórax do pai. Na história, os jurados são nominados pelos números de 1 a 12 que recebem ao tomarem os seus lugares junto à mesa. A escolha de Fonda está entre os acertos do filme. Além do talento, os olhos grandes do ator devem ter sido levados em conta para um papel em que o personagem quase sempre fica próximo às janelas. A imagem sugere alguém que, como na caverna de Platão, é capaz de enxergar à frente e não ficar somente preso ao cômodo apertado ou às conclusões imediatas. Também a rebeldia ou a posição antissistema é uma das marcas registradas do cinema americano. Os jurados, aos poucos, vão cedendo às objeções do protagonista. Fonda, com a calma tipicamente holidiana, bate em quatro teclas principais. A vitimização do réu, a falta de motivos para o crime, a explicação do álibi e as falhas nos depoimentos e nas provas em geral. Quanto ao primeiro ponto, ele diz com intensidade, o acusado é um pobre rapaz que a vida inteira com o meu pão que o diabo amassou. Aos cinco anos, ele perdeu a mãe. Aos nove, teve que amargar um longo tempo em um orfanato, enquanto o pai cumpria a pena por estelionato. Paralelo a esse discurso, os jurados que buscam a condenação são apresentados como pessoas turronas insensíveis. Esse ponto ali foi fundamental para se criar uma espécie de divisão ou maniqueísmo que serviria de escada aos demais argumentos. Nos júris, preponderam claro confronto de narrativas e a principal tarefa de um expositor é fazer com que o jurado perceba a história pelo ângulo do réu ou da vítima. Quando ocorre essa simbiose, o resultado costuma ser direto. Em princípio, esse não seria um papel atribuído aos jurados, mas no filme as ideias são formadas para se encaixarem no script do personagem que luta contra o sistema. Pode-se dizer tranquilamente que ao longo dos anos poucas ideias foram tão bem acolhidas pelo cinema. Já a constatação de que os réus, em sua maioria, são ruins e que matam pessoas pobres, não tem nem de longe o mesmo apelo. O motivo do crime foi desacreditado pela normalidade das relações entre pai e filho. O delito é apresentado como um ponto fora da curva. Só a excepcionalidade seria capaz de levar alguém ao assassinato. Fonda insistia. Ora, o acusado já apanhou tanto e sofreu inúmeras serviços ao longo dos anos que uma surra a mais ou a menos não faria menor diferença. Portanto, o espancamento do réu pelo pai no dia do crime não teria qualquer importância adicional. O argumento, embora pareça sedutor, deixa na geladeira uma máxima de senso comum facilmente apreensível. Portanto, cada ser humano possui o seu limite. Participei de um júri em ouro preto em que o réu, abúlico e submisso por natureza, sofria calado as humilhações da esposa. Tudo se encaminhava dentro da normalidade até que um dia a voz histérica da mulher o exasperou tanto que ele soltou o volante e lhe cravou um golpe de canivete no pescoço. O álibi também foi compreendido sem dificuldades. O rapaz disse que no momento do crime estava em um cinema, mas não se lembra do filme nem de qualquer outro detalhe relativo ao contexto. Por ser uma saída tentadora, o argumento deveria ter sido dissecado a fundo. Essa seria a postura esperada dos jurados, embora eles tenham se contentado cedo demais com as justificativas. Em um júri em Congonhas ocorreu uma situação inusitada. A testemunha, que era noiva do réu, disse que na hora do crime os dois estavam em um bar. Ao perceber o risco da situação, perguntei de pronto Por que a senhora só veio prestar depoimento aqui hoje na sessão do júri? Seu noivo ficou preso durante todo o processo E não seria razoável que na primeira oportunidade a senhora comunicasse esse fato à polícia? Se o que disse fosse verdade, ele sequer ficaria preso. A testemunha disse ainda que não sabia o nome do dono do bar. Eu olhei atentamente e continuei com as perguntas. Qual é exatamente a sua dificuldade? Em uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Por que a senhora não perguntou o nome a alguém ou apenas informou a localização à polícia? Isso já seria suficiente? Ela, sem conseguir dizer mais nada, apenas abaixou os olhos. No filme, Fonda disse que o rapaz, no dia do crime, estava nervoso e que por isso era incapaz de se lembrar de qualquer fato alusivo ao contexto. Não são apenas as referências ao filme que deveriam ter sido exploradas. Um réu que invoca um álibi inverte o ônus da prova e, portanto, tem a obrigação de trazer informações consistentes sobre a sua localização. Os tribunais entendem de maneira maciça que um réu que invoca um álibi e não demonstra exatamente as circunstâncias e os pormenores do lugar em que disse que estava é tido como réu confesso. Esta é uma lógica de grande força no mundo jurídico. No último item, são lançadas toda sorte de dúvidas às provas. Para levá-las ao descrédito, o protagonista se vale de uma inversão. Algumas testemunhas ouviram o acusado dizer que mataria o pai. Fonda, então, bate-bouco com o jurado de número 3, um sujeito obstinado e burro e que o insulta. O agressor, enquanto é contido pelos colegas, diz furiosamente, Eu mato e acabo com você. Em seguida, Fonda aponta sua mira na direção do adversário e responde com um ligeiro sacaso. Está vendo? Você só disse isso da boca para fora. As pessoas, em geral, são capazes de falar impropérios, mas nem por isso vamos considerá-las homicidas em potencial. Esses recursos, até bem pouco tempo, eram mais comuns no júri. O advogado errava propositalmente o nome do promotor e, após ouvi-lo reclamar da falha, dizia em seguida Ora, doutor, se o senhor, que é uma pessoa estudada, ficou melindrado com o erro, imagine o réu que a vida inteira suportou a vítima escarnecê-lo com apelidos e arrougues de toda espécie. Apesar do efeito plástico, o raciocínio é frágil, justamente por forçar a comparação entre duas situações que possuem intensidades bem distintas. Tanto o exemplo do promotor como o do filme não servem de parâmetros para os crimes mencionados. No final da história, os jurados concluem que o depoimento de uma testemunha que disse que viu o crime não era confiável. A testemunha tinha marcas no nariz provocadas pelo uso de óculos. E segundo os jurados, se ela acordou abruptamente no meio da noite, com certeza não estava usando os óculos e, por isso, seria incapaz de enxergar os fatos com precisão. O raciocínio pretende um grau de assertividade bem maior do que a sua possibilidade efetiva. Algumas pessoas, certamente, mantêm os óculos próximos, em criados ou em outros suportes, de forma que possam pegá-los de imediato. O que se observa, no geral, é que um processo deve ser avaliado em seu conjunto. A dúvida também tem de ser razoável, já que se esta for levada ao extremo, nada permanece de pé e pode-se questionar a validade até dos fatos mais óbvios e corriqueiros. A razão é que fornece a prumo e consistência à realidade. Por isso, o jurista italiano, Henrico Ferri, dizia que a lógica é a rainha das provas. O filme se restringiu à reunião dos jurados. A grande diferença entre os modelos norte-americano e brasileiro é que, enquanto por lá o júri delibera por consenso, no Brasil, a Constituição prevê a incomunicabilidade entre os jurados e a tomada de votos é relativamente rápida e feita sem atenção do cenário americano. Mas, além dessa diferença, a questão tem implicações justamente no ponto mais sensível do júri, o debate. No início do filme, a promotoria estava na iminência de emplacar suas teses. Aparentemente, faltava um pouco, um triz, para que o jurado recalcitrante cedesse ao rolo compressor da maioria. Ninguém imaginava que ele pudesse resistir aos risos nervosos e às estocadas de seus colegas e, ao final, ainda lhes conseguisse dobrar com seu jeito obstinado. O debatedor precisa conhecer o júri e mapear seus pontos de inflexão e resistência. Uma coisa é conseguir a adesão de uma maioria, outra bem diferente a de uma unanimidade. Dou um exemplo da realidade brasileira. Em algumas comarcas, advogados são inscritos na lista de jurados. Se no dia do júri, um ou dois deles forem sorteados, o promotor, imediatamente, deve levar em conta esse dado. Uma situação comum é a de réus que confessam um crime na delegacia, mas, quando chegam em juízo, negam os fatos. Costumo mencionar um pensamento de Edilson Moigeno Bonfim, que indaga qual a versão mais condizente com a realidade. Aquela prestada, logo em seguida aos acontecimentos, sem que o réu tenha feito contato com o advogado, ou a narrativa mostrada em juízo, em que ele simplesmente nega tudo, mas não traz qualquer justificativa para o seu álibi. No Brasil, o promotor pode entender que a força geral do argumento supere o risco de rejeição por um ou dois membros do júri, já que, no exemplo mencionado, os advogados que compõem o conselho de sentença poderiam ter dificuldade de aceitarem críticas aos seus colegas. Mas, nos Estados Unidos, a situação é mais complicada, já que mesmo os entendimentos minoritários trazem em seus cernes o potencial de se transformarem no fio condutor do caso. Foi exatamente isso o que ocorreu no filme. Essa circunstância mostra claramente que as explanações devem ser feitas com foco no público para o qual se dirige. A regra de ouro de uma exposição, como salienta Cháim Perreman, continua sendo a da conformação do orador ao auditório e nunca o contrário. Bater de frente com o público é sandíssimo. O difícil é entender exatamente quais são as particularidades e tendências do auditório. Diria que, para um expositor do júri, dois pontos são imprescindíveis. Primeiro, a compreensão da retórica e suas regras formais. Segundo, o entendimento de que fatores políticos, sociais, econômicos e geográficos exercem uma enorme influência sobre o júri. Como o tema é amplo, voltaremos ao assunto em outras oportunidades. Grande abraço a todos. Aplausos 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 Aplausos